Olá, eu sou o professor Alexandre e nós estamos juntos para mais um vídeo do quadro O que é? Uma abordagem completa e objetiva de todos os assuntos da química. Neste vídeo, o que é uma base de Bronsted-Lowry? Bronsted e Lowry foram dois cientistas que propuseram simultaneamente essa definição. O que é uma base de Bronsted-Lowry ou simplesmente uma base de Bronsted? É toda espécie química, que pode ser uma molécula ou um íon, capaz de receber um próton H+. Então, toda espécie química, molécula ou íon, capaz de receber prótons H+, é uma base de Bronsted-Lowry, uma base de Bronsted. E aí eu coloquei um exemplo aqui para a gente identificar quais são as bases de Bronsted e também quais são os ácidos de Bronsted. Coloquei aqui a ionização do ácido cianídrico em água. O ácido cianídrico reagiu com a água, produzindo H3O+, e CN-. O conceito de Bronsted é muito mais abrangente do que o de Arrhenius, primeiro porque no conceito de Arrhenius o solvente obrigatoriamente é a água. E no conceito de Bronsted, não necessariamente o solvente é a água. Geralmente a gente trabalha com solvente e água, mas no conceito de Bronsted pode ser qualquer solvente. E você vai ver como realmente é muito mais abrangente. Então, para você identificar quem é o ácido e quem é a base de Bronsted, você tem que olhar para os reagentes e para os produtos e saber qual é a espécie química, molécula ou íon, que está doando H+, e quem é que está recebendo H+. Então, olhe para os reagentes. É o HCN que vai doar H+, para a água, ou é a água que vai doar H+, para o HCN? Alexandre, como é que eu sei? Olhe para o reagente. O HCN se transforma em CN-. Se ele se transforma em CN-, é porque vai diminuir um H+. Então, se diminuir um H+, é porque ele está doando um H+, para a água. Ou de outra maneira, como é que eu garanto que a água vai receber o H+, porque quando a água H2O recebeu um H+, ela se transforma em H3O+. Então, eu garanto que o HCN doa H+, e a água recebe H+. Qual é a prova disso? Quando a água receber H+, ela se transforma em H3O+. Quando o HCN doa H+, ele se transforma em CN-. Então, quem doa H+, é um ácido de brôncele. E quem recebe H+, é uma base de brôncele. O conceito de brôncele é muito simples. Qualquer espécie, molécula ou íon, que doa H+, é um ácido de brôncele. Qualquer espécie, molécula ou íon, que receber H+, é uma base de brôncele. Então, a água, nesse exemplo, é uma base de brôncele, porque ela recebeu um H+, do HCN. Veja que a água, para o arrenios, nem é ácido, nem é base, é o solvente. Já nesse exemplo aqui, a água está funcionando como uma base de brôncele. O conceito de brôncele, você tem que analisar quem é o ácido e quem é a base nos reagentes, e quem é o ácido e quem é a base nos produtos. Isso porque a reação é reversível. Veja que nós temos aqui uma dupla seta. A semiceta da direita é pequenininha, porque o HCN é um ácido fraco. Então, ele sioniza pouco. Significa que essa reação ocorre pouco no sentido direto. Como ela é um ácido fraco, a reação inversa é que ocorre mais. Por isso que a reação inversa tem uma seta maior, indicando que todo o ácido fraco se ioniza pouco. Se você já acertou quem é o ácido e quem é a base nos reagentes, me ajude agora a saber quem é o ácido e quem é a base nos produtos. Está fácil, porque o CN- não pode doar H+, para o H3O+, porque nem H+, ele tem. Ah, Alexandre, é o cianeto que está doando H+, mas nem H+, ele tem. Então, está na cara que é o H3O+, que vai doar H+, para o cianeto. Como é que eu garanto isso? Que o H3O+, doa H+. Quando ele doar, ele volta a ser água. Analise agora a reação inversa, a reação voltando. E quando o cianeto receber H+, ele vai voltar a ser quem? HCN. Então, quem doa H+, é o ácido de Bronsten. O que é um ácido de Bronsten? Uma molécula ou um íon que doa H+. O que é uma base de Bronsten, que é o foco desse vídeo, é uma molécula ou um íon que recebe H+. Então, cianeto, como ele recebeu H+, o H3O+, é uma base de Bronsten. Observe que o conceito de Bronsten, mais uma vez, é mais abrangente do que o de Arrhen. Cianeto, CN-, jamais seria uma base de Arrhen, porque uma base de Arrhen é uma espécie química, um composto, que em solução aquosa libera ânions ou H-, que é o ânion hidroxida, a hidroxila. Cianeto nem hidroxila tem, jamais seria uma base de Arrhen, mas é uma base de Bronsten. Agora que você já sabe quem é o ácido e quem é a base na reação direta dos reagentes, quem é o ácido e quem é a base na reação inversa dos produtos, você vai ligar o ácido do reagente com a base dos produtos e vice-versa. Nunca ligar o ácido do reagente com a base do reagente. Não, é o ácido do reagente com a base do produto, é a base do reagente com o ácido do produto. Quando você faz isso, ligar a base do reagente com o ácido do produto, você acabou de descobrir qual é o par ácido-base conjugado, também chamado de par conjugado ácido-base. Água e H3O+, formam um par ácido-base conjugado. Eu posso perguntar numa prova, se a água é a base, quem é o seu ácido conjugado? É o H3O+. Posso perguntar ao contrário. Se o H3O+, é o ácido, quem é a sua base conjugada? É a água. Muito importante isso que eu vou dizer agora. O que diferencia um par ácido-base conjugado é um H+. Qual é a diferença entre água e H3O+. Qual é a diferença entre água e H3O+, é um H+. A diferença entre água e H3O+, é um H+. Agora, vamos ligar o ácido do reagente com a base do produto. Você acabou de ligar um par ácido-base conjugado, também chamado de par conjugado ácido-base. Qual é a diferença entre HCN e CN-, que é o cianeto? Um H+. Porque sempre a diferença entre um ácido e uma base conjugada é um H+. A diferença entre HCN e cianeto é um H+. Eu posso perguntar numa prova, se HCN é o ácido, quem é a sua base conjugada? É o cianeto. Perguntando o contrário. Se cianeto é uma base, quem é o seu ácido conjugado? É o HCN. Então, jamais esquecer, ácido de Bronsted doa H+. Base de Bronsted recebe H+. Ácido de Bronsted doa H+, base de Bronsted recebe H+. E você sempre tem que analisar no conceito de Bronsted, se a reação for reversível, tanto a reação direta, olhando os reagentes, como a reação inversa, olhando os produtos. Então, agora você é um doutor ou doutora em química e sabe com certeza o que é uma base de Bronsted Lowry. É uma espécie química, molécula ou íon capaz de receber prótons H+. Se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva para acompanhar todos os nossos vídeos. Ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que são vários por semana. Ajude no crescimento do canal, compartilhando esse vídeo, clicando em gostei. Deixe o seu comentário, faça uma proposta para o novo vídeo, o que é, e nós sempre nos encontraremos nesse quadro. O que é uma abordagem abrangente e direta dos principais conteúdos de química. Tchau, um abraço. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.